Uma mulher foi parar na delegacia de polícia civil depois de ter sido encontrada com uma porção de maconha. Segundo o registro da polícia, a suspeita chegou em um hotel na região central de Governador Valadares, em um mototáxi. A primeira abordagem foi ao mototaxista, em frente ao estabelecimento, mas ele foi liberado, pois apenas prestou o serviço de transporte. Em seguida, os militares abordaram a mulher no momento em que ela se preparava para sair do hotel. Ela estava nervosa quando viu os policiais e, durante uma busca nos pertences dela, a droga estava localizada dentro da bolsa. A mulher contou aos policiais que a droga era para consumo próprio e assinou um TCO, Termo Circunstanciado de Ocorrência.